a nossa senhora muito bom dia agora vamos botar a música que eu super entendo só queria compartilhar uma coisa super entendo que o instagram virou uma plataforma de vídeos mas que falta que eu sinto aquela época que a gente ia passando e vendo fotos e se a gente quisesse ver um vídeo tinha essa opção agora você vai passando de vocês também fica assim quando vai passando o feed vai passando o feed vai assim aí entra uma música entra uma gente falando aí que loucura né eu só queria entender assim realmente que eu acabei de postar uma foto e falei tá lá a minha foto entendeu com a minha legendinha não vou incomodar ninguém ouvindo mas enfim existe assim eu gosto que a opção né da gente ver foto ou vídeo queria saber qual opinião de vocês a respeito disso que tem um rios que é vídeo você pode sim fazer um vídeo mas ninguém posta foto mais gente posta em fotos também entendeu vou deixar aqui uma enquete para saber se vocês preferem falar sobre o que eu tava falando que tá que eu tinha postado uma foto e a gente vem conversando um monte eu e maridão assim lembrando de coisas e situações e amanhã faço aniversário e daí eu tava pensando falei gente que legal né que gostoso que é você ver a sua evolução seu crescimento seu aprendizado tem muita coisa para aprender muita coisa não tem muitos sonhos para realizar mas como é gostoso quando você olha para trás e fala pô e aí a gente tem muita coisa legal né né marido a gente tem orgulho da nossa história né você a sua trajetória eu a minha trajetória e nós a nossa exatamente together peguei desprevenido é eu tava não imaginava esse papo cabeça aí nesse momento tava aqui só passando os meus vídeos de Instagram depois de um dia que foi mega corrido que eu parei para fazer a live assim tipo do nada no meio do dia que um montão de coisa para gravar daí eu corri para poder gravar tudo que eu não gosto de deixar tendências daí eu corri para gravar tudo e aí enfim buscar as crianças na escola agora ainda tem mais atividades para fazer com eles mas toda vez que eu abro caixinha de perguntas muitas pessoas me perguntam eu tô falando sobre maquiagem que é um negócio que eu amo que eu adoro já fiz vários rios mostrando eu maquiando fazendo auto make dando algumas dicas profissionais incríveis que eu pego enfim dicas incríveis que eu pego de profissionais igualmente incríveis e mas uma coisa que me perguntam muito é o que eu passo no dia a dia tipo assim acordei fiz meu skin care passo meus creminhos e tal e aí eu faço eu faço isso aqui ó eu aprendi isso aqui é muito maravilhoso que é um filtro solar com base e aí tem vários tons assim esse é muito top muita gente me perguntava qual era então tá aí a dica tá o que o eu não entanto deixa eu ver filho ai que lindo teodoro olha aqui ó esses são os do teodoro esse é o do teodoro ficou bem lindo tá filho e esse é o da melinda ficou bem lindo tá filha de nada meu amor o vale night do casal vale night que gato hein gente e uma coisa mais maravilhosa você e eu vale night do casalzinho aqui todo felizinho faceiro faceiro tudo para um rolezinho postei foto da make by me e aí eu fui eu fiz entrei na brincadeira da ivete bebê tá muito maravilhosa mas é isso casal aqui tá indo dar um rolezinho casal tá um casal tá um rolezinho com os amigos olha gente uma coisa muito inesperada inusitada depois de muitos anos vou mostrar mostrar em breve vendo um momento histórico de minha vida sim estou comemorando meu aniversário ganhei um balão que é mais minha cara impossível olha aqui ó tenho paciência porém o que assintomática meu amor estou comemorando meu aniversário depois de muitos anos com ele ele e ela ele e ela depois de muitos anos 40 anos 40 não é 40 é 38 cara é sério o amor da minha vida aqui ó meu maridão maravilhoso ganhou esse vale night meu maridão e olha aqui ó olha essa gente maravilhosa essa maravilhosa olha aqui ó essa maravilhosa gente olha aqui ó muitos abraços e beijos muitos abraços tem aqui ó ó gente olha só ela não achou que eu tava falando dela mas é a quanto tempo a gente não passa uma aniversário agora eles são cariocas falou bem aqui ó o que é essa que fica parker o que que fica aqui ó olha aqui e olha aqui ó e olha olha que de a gente O Rafa veio! Vou virar até de costas. O Rafa veio! O Rafa tá aqui também, ok. Mas aqui é a nossa amizade. A gente tem 13 anos. A gente chama também, então. É, a gremista! Gremista, que é assim com meu marido, entendeu? Mas porém aqui tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Não, o Alan, quando a gente foi pro Japão, ele levou a gente um restaurante japonesa que eles querem. Passa assim, sabe? Eu não sei nem o que dizer pra vocês, porque eu não tô nem acreditando. São 11 anos. A gente não conseguiu comédio! Terrível! E eu tô vivendo assim uma coisa muito feliz, que é muita economia. Assim, sabe aquelas pessoas, você indo, que fazem parte da sua vida desde sempre? É claro que faltaram umas pessoas, assim, sabe? Aí ela tá querendo esquentar o negócio. muito mágico, que dá vontade de chorar, que você se emociona. Nesse momento. É isso que eu tô vivendo. Eu vejo muito tempo, gente. Eu vejo muito feliz em muitos anos. Eu tô comemorando o meu aniversário com pessoas que eu amo muito, que eu admiro muito. Eu vou fazer graças pra vocês, que são muito, muito, muito artes da minha vida. Tchau! É! Uuuuh! 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 Olha como é maravilhoso esse aniversariante. Aguento não Aguento não de amor Aguento não Aguento não Aguento não Parabéns a você Discurso A senhora me Vem nessa marca querida Felicidade Um ano de vida Muito obrigada A senhora me gosta A senhora me gosta Nessa marca querida Muitas felicidades Um ano de vida A senhora me gosta Nessa marca querida Muitas felicidades A senhora me gosta Parabéns a você Felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa marca querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Eu quero cortar o bolo Gente, ela Ela sai com a bola Deixa eu ver Maravilhosa Levanta Lvanta 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 Tchau, tchau.